E aí galera, Fred e Rosalino, estamos aqui num viveiro, na verdade num plantio com várias coleções aqui no estado de Veracruz, no México, na cidade de Guatesco, é um plantio da bambu ver, muito legal, muito bambu maravilhoso aqui mesmo, tem um aspera aí que vocês podem ver, que coisa linda. Estamos aqui fazendo uma visita técnica, parte do Congresso Mundial de Bambu, então tem gente do mundo inteiro aqui e é muito interessante ver a galera se espantando realmente com a maravilha que é o bambu, galera. Recomendo aqui a visita à cidade de Huatusco, no estado de Veracruz, no México, beleza galera? Logo chegando, podemos observar o escritório de bambu ver, todo com detalhes em bambu, desde a construção, janelas, portas, mobiliário, mesa. Eles procuram fazer tudo para que o cliente já chegue e já sinta o universo do bambu. Logo na entrada, já observamos um galpão com estrutura de bambu guádua, angustifolia, e uma telha metálica, bem interessante, um sistema bem simples. Um lugar lindo, com muitas espécies de bambu, produção de mudas, mudas de estaquia, mudas a partir do como, do como já adulto. Gente do mundo inteiro, gente de Israel, Japão, Estados Unidos, inclusive Brasil. Muitas espécies bem interessantes, uma delas que chama mais atenção é essa Timor Black, que é o bambu zalaco. É um bambu preto, quando está plantado e está vendendo depois de seco. Aqui a gente pode ver que tirando o líquen, ele é preto. Guarda diamante. Algumas pequenas estruturas aí que a gente pode observar durante o caminho. O belíssimo Dendrocalamus Asper, que realmente impressiona qualquer um que tem a oportunidade de vê-lo de perto. Uma mata maravilhosa, de guada angustifolia. Uma textura realmente bela. Grande Rian Lister, mestre dos domos geodésicos. E uns caminhos realmente muito incríveis, onde você pode passear no meio dos bambuzais, sentir a força. Uma estrutura de ripas aqui no meio do caminho, bem linda. Ao lado de algumas torceiras de Dendrocalamus Asper, conhecido como bambu gigante. E tenho o prazer de encontrar Guilherme da Abro Bambu, Roberto Zun, grande mestre bambuzeiro e Marcos Marques, presidente da Bambuski. E aí galera, o que vocês acharam da visita aí bacana? Maravilhosa. Dá-lhe bambu, dá-lhe bambu, dá-lhe bambu, e aqui os amigos do coração. Ele tá filmando, cara. Eu tô ligado. Eu tô filmando. É que o cara tem uma coisa parecida com a gente lá, a gente tem um monte de espécie, exótica e nativa junto. Tem o guada, o dendrocalus, o latifloro, o zultano, e o cara deve usar, e o madag também, ele deve usar pra diferentes mercados. Guilherme, hoje no Brasil existe algum local assim, que tem tanta espécie em desenvolvimento dessa forma, que as pessoas possam visitar? Exatamente. Tem, tem o Guardinho, tem a Fazenda Bete Fefe, mas pública tem Tatuio. Tem Ubatuba, tem Registro, tem Pirassolunga, tem lá Ribeirão Preto. Depois de uma visita aqui no Seri, aqui do Bambu Ver, vamos comendo aqui um... o que que é mesmo isso aqui? O seu lixo recheado de creme de feijão. Novidade, vamos levar pro Brasil, hein? Só que esse é de cimento, é feijoada, é a região preta, então é coisa mesmo. Então é isso aí galera, fica aí o registro, visita a Bambu Ver, em Ribeiracruz, tá? É um lugar maravilhoso realmente, onde se pode ver várias espécies de Bambu Ver. Muito bem cuidado, um caminho maravilhoso. Recomendo, beleza galera? Compartilha aí, grande abraço.